Olá, meu nome no ano. Tudo bem com vocês? Mais um videozinho de ética, só que agora buscando um aprofundamento melhor nesse nosso terceiro capítulo de ética profissional. Como visto, nosso terceiro trimestre é essa P3 que está se aproximando. Então, um conteúdo de reforço para ajudar, para auxiliar, para que esse conceito fique realmente preso a vocês e que vocês tenham sucesso nessa avaliação que já está se aproximando. Então, vamos lá? Ética profissional, a primeira coisa é a ética. É a ética na vida, não somente o profissional. Se eu tenho ética no meu dia a dia, quando eu for exercer a minha prática, a minha atividade, tranquilo. Essa ética também vai fluir de uma forma bem interativa, de uma forma bem dinâmica, onde todos vão perceber de forma natural que ser ético está dentro de mim, não simplesmente porque estou no meu ambiente de trabalho. Então, a importância da ética na vida e no ambiente profissional é importantíssima porque vai dizer muito sobre o que você é. Vai dizer quem você é. É a sua apresentação para a sociedade e é a sua apresentação para o seu ambiente de trabalho. Vivemos em uma sociedade ética? Sim. Nós não podemos dizer que a sociedade toda é ruim, que a sociedade é toda cheia de problemas, que a sociedade é toda antiética. Não. Algumas pessoas, algumas poucas pessoas pregam o individualismo e pregam a falta de ética. Praticam corrupção, essas coisas que a gente observa no nosso dia a dia. Mas não dá para dizer, caracterizar que toda a sociedade é antiética. Não. Nós temos pessoas de valores, pessoas de princípio, pessoas de coragem, que se apresentam realmente com moral, com dignidade, para o meio social em que nós vivemos. Brasil, coronavírus, corrupção e ética. É esse caos que nós estamos vivendo. Aqui sim, nós temos a falta de ética. Aqui sim, nós temos a falta de moral. Então, quando você pega um Brasil deficiente, um Brasil que está passando por sérias dificuldades, que não estava dando conta de suprir a demanda do coronavírus, e você observa, por exemplo, que a corrupção estava fazendo parte de um setor da saúde, aonde teria que ser prioritário cuidar dos hospitais e dos médicos, dos profissionais de medicina, para que eles pudessem oferecer o melhor, não o que eles não tenham oferecido, tá? Já ofereceram demais, se doaram muito, mas sem o valor necessário para essas pessoas. Por quê? Porque o dinheiro que tinha que ser investido na saúde, o dinheiro que tinha que ter sido investido, né, em pessoas, o dinheiro que tinha que ser investido em qualidade de vida para a população, estava sendo usurpado, estava sendo roubado, né, por alguns segmentos, por algumas pessoas da sociedade. Isso é crime, isso é vergonhoso para o nosso país. As pessoas morrendo de doença, morrendo do coronavírus, e as pessoas do outro lado pegando dinheiro público e botando no bolso. Isso é o fim da picada. Aqui, realmente, é aquele momento da indignação. Aqui é aquele momento que você faz, realmente, a crítica social em que nós estamos vivendo. A falta de valores, a falta de ética, médico como secretário de saúde, médico como secretário de saúde, pegando dinheiro de hospital, pegando dinheiro da população e colocando no bolso. Isso é um absurdo. A colonização e a ética na formação socioeconômica do Brasil. Então, também não tivemos ética no processo de colonização. O desrespeito com a natureza, o desrespeito com o indígena, o desrespeito com as formas de vida que nós tínhamos no nosso território, por exemplo, no Brasil, com o processo de colonização, a gente viu que é histórico essa questão da falta de ética no nosso território. Entra os europeus, massacram os indígenas, destrói o nosso bioma, a nossa fauna, a nossa flora, em busca de riqueza. Em busca de quê? De se constituir financeiramente em cima do nosso território, em cima dos nossos bens. Então, a população brasileira, o espaço geográfico brasileiro, ele sempre sofreu com o processo da falta de ética. Mas não porque todo mundo é antiético, porque algumas pessoas promovem a antiética. E isso é reflexo, sim, vem desde o nosso processo de colonização. A relação da ética e a desigualdade social. Aí, a gente observa, por exemplo, nessa questão que nós tratamos do Brasil, coronavírus, corrupção e ética. Se não tem o ética, se o dinheiro está sendo desviado para atender a população, quem vai sofrer com isso? A própria população. Não vai ter hospital, não vai ter uma saúde de qualidade para atender a nossa demanda. Então, a desigualdade social vai estar aí. Por quê? Porque uns estão pegando dinheiro da saúde, colocando no bolso e estão enriquecendo. E a população pobre sofre nos hospitais públicos, a população pobre morre nos hospitais públicos. E essas pessoas que roubam o dinheiro não querem nem saber, não querem nem... Então, nem se preocupando com quem vem depois ou com quem está sofrendo no dia a dia. O código de ética das profissões é a base. Todas as profissões carregam consigo o seu código de ética. É uma cartilha que diz que dentro daquela profissão, como que você tem que agir, como que você tem que se desenvolver nas determinadas situações em que você se encontrar do seu dia a dia. Impunidade ética no Brasil. Aí, nós estamos vendo uma série de fatores. Pessoas, principalmente, que têm influência dentro do país. Essas são a justiça. Sempre tem um jeitinho de colocar essas pessoas num estado em que são beneficiados. Enquanto a maioria da população sofre, a maioria da população morre. A maioria da população vive a pobreza, vive a miséria e vive o estado deplorável de vida. O papel da escola e da família na formação de uma sociedade ética e moral é fundamental. Tanto a família quanto a escola, elas são os pilares da nossa formação. Então, família bem estruturada e uma educação bem assistida nos faz ir além, nos faz entender isso tudo que nós estamos vivendo, não aceitar e lutar por dias melhores no nosso cotidiano. A ética profissional e o meio ambiente é o respeito à vida, é o respeito à natureza, é o respeito àquela que nos proporciona o melhor para a nossa vida. Então, respeitar a natureza é amar a vida, é amar a natureza, é amar o nosso cotidiano, é amar o nosso presente e oferecer para o futuro um grande amor como legado que nós poderíamos oferecer. A ética e a relação de poder, conflituosa. Você tem que ser uma pessoa ética e se você estiver no poder, você tem que se manter nesse estado. O que não pode é você ser uma pessoa ética e quando chega no poder, você se deixar ser corrompido. Você passar a ser um corrupto e esquecer o seu caminho, esquecer a tua dignidade, esquecer os valores que você adquiriu ao longo da sua história, ao longo da sua caminhada. Uma juventude ética para uma sociedade sem ética é o sonho, né? É aquele momento que nós vamos olhar para a sociedade e dizer o seguinte, o que nós podemos oferecer de melhor para o nosso país é uma juventude sadia, é uma juventude com estudo, é uma juventude com trabalho, é uma juventude com saúde, com princípios, com valores. Podendo oferecer isso tudo para essa juventude e ela nos retribuir com o que tem de melhor. ética, moral, cidadania, comportamento, dignidade, caráter, para que as futuras gerações possam se espelhar e também propagar esses conceitos no seu dia a dia. Tá ok? Então, aula fechada. Que o Papai do Céu proteja vocês. Estamos juntos. Na dúvida, me procure no grupo. Vamos debater, conversar e consolidar esse conhecimento. Amo vocês. Até a próxima. Que o Papai do Céu proteja vocês. Beijo. Tchau.